um ano que lodo que tá aqui velho e olha só a fome o pé oi caraca é para a direita eu acho né japinho o cara vocês acreditam que tem uma escola aqui dentro cara a escola que o pessoal usa para fazer rituais em oferendas nossa tá chovendo aqui tem que dar para não molhar não molhar o microfone da câmera a nossa olha só isso aqui né como é que pode vai ter mais uma escola num lugar desse aqui cara só o mato aqui passa um rio aí do lado para escutar esse barulho de água impressionante eu lembro que a escola do lado esquerdo aqui ó já tá de vela lá ó nossa velho olha isso olha isso nada acreditar que tem uma escola aqui no meio do nada velho a floresta aqui me ajuda a iluminar a floresta aí rapaziada olha isso olha isso pessoal seguinte bem vindos a mais um vídeo a gente tá aqui nessa escola abandonada cara a gente rodou para chegar aqui longe longe da nossa casa mais ou menos aí 150 quilômetros para a gente vir aqui nessa madrugada trazer essa investigação essa lenda aí para vocês a gente quando vem aqui de dia a gente acaba encontrando uma oferenda ali dentro velas azuis eu acho que era né jefinho é vela colorida é vela colorida dentro de uma das salas ali existe espírito dentro desse local tem até frase ali é não entre assombrado uma parada assim né um aviso um aviso ou seja local ideal perfeito para a gente fazer comunicação pegar atividade sobrenatural é aqui a presença alguma coisa aí para ter escrito ali na galera que deve ter presenciado alguma coisa aqui é isso pessoal estamos aí para essa lenda nova para você está aqui o jota já fica comigo gente vão fazer o seguinte tem engraçado a chuva vamos lá dentro vamos entrar lá na escola a gente conversa lá se não vai molhar o microfone da câmera aqui aí ferrou tudo deixa até ver se já não molhou vixado que umas gotinhas em cima ali vão lá cuidado só para não escorregar aqui ó nossa velho olha isso ó eu vi uma luz ali cara oi amato molhado que refletiu viu uma luz aqui do meu lado aqui ó não tô ficando louco não tem poste homem posso estar desligado garoando muito aqui ó vamos lá nossa velho não entre assombrado ali ó assombração aliás olá boa noite opa acho que é água infiltrando aí tá perigoso isso aqui não tá já fim banheiros aqui ó verdade pessoal tá aqui o jota já foi para fazer esse vídeo comigo como muda o clima aqui né já vim à noite cara faz uma vez do nada aqui cara a gente tá na escola que a gente sabe que tem alguma coisa porque a gente encontrou oferendas aqui durante o dia vamos ver se de repente tem até mais alguma coisa né porque aquela oferenda era recente cara quando a gente veio aqui a gente vai ver se está ali ainda né ou se tem coisa nova vai se bobear se tem coisa nova aí velho não é a jota pessoal se inscreve no canal da rapaziada do jota dia fim tá dando barulho eu acho que água tá se inscreve no canal do jota do jefinho da aquela força para eles nem que do canal deles na descrição aí fechou vamos lá não entre assombração olha só na entrada do lugar velho não sei nem por onde começar cara acho que vamos por aqui primeiro aqui era uma escola bem pequena porque pode ver que tem só uma sala de aula ó no quadro né mas não dá identificador a gente tem que ver que tem uma loja o que não vai a a é uma coisa ratinho ratinho cara eu tô vendo eu entro eu tô vendo nada velho não nem vai lá cara se que tá perigoso aí já tinha o 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 ver já passou com a dois aqui pra ver existe algo que possa entrar em comunicação com a gente mostrar que está chover você pode se aproximar que desse equipamento ele vai ser de as luzes bem forte existe algo aqui se sim chegue perto do equipamento eu acho que a energia deve estar pra outra vamos ver onde está aquela oferenda lembra estamos olhando aqui o microfone nossa velho infiltrando muita água aqui nossa que perigo cara não era aqui que tinha aquela oferenda é na outra sala ah tá lá ó olha isso nossa morcego aqui ó vai passarinho deixa eu só dar uma olhada aqui nesses banheiros cara medo de pegar alguém aqui velho deixa eu ver olha isso aqui galera cara tem uma vela preta e branca não olha só que engraçado tem uma vela verde lá que foi derretida por completo uma laranja que está um pouco menos olha a outra ali e a outra ali e a e aquela ali uma vela preta e branca olha ali tá vendo a mesma vela preta e branca ali uma pinta preta ela não é cara uma vermelha e preta posso ficar dois perto da sua ferenda aí pra você ter alguma coisa aí tá pingando tudo nas minhas costas aqui velho sério olha aí ó jefinho caramba né tem entidade aqui cara bem forte aqui olha isso sinistro né pô olha só a gente não sabe o que que significa né verdade mas a gente sabe que se tem um chão geralmente é pra trena uma entidade é cara engraçado que isso aqui só tem uma sala de aula isso aqui aqui é outro banheiro isso aqui é verdade aqui é cidadezinha bem do interior né estranho e agora rapaz ali eu acho que nós devia fazer spirit box lá fora sabia não mas ele tá filtrando muita água ali jefinho tá tô com as minhas costas todas molhadas cara toma é se bem que ele pegou o maior ponto de energia ali né pois é cara a gente fica de frente pro mas ele já fica muito apertado aqui jota vamos pra lá vai pra lá cara eu tô ouvindo como se fosse carro chegando mas só que eu tô ouvindo como se fosse pessoas falando é mesmo silêncio então vamos ver se grava alguma coisa não sei se vai gravar que estranho cara cara tá aqui parece que tá aqui ó então pô não dá de ver de onde a direção do som mas o que que ia tá aqui no meio da chuva no meio do nada se existe água aqui manifesta-se pra mim se existe algum espírito aqui nesse local que queira entrar em comunicação a gente detectou ali nas luzes né no aparelho eletromagnético que existe presença sobrenatural aqui dentro desse local algum espírito alguma alma aqui entre em comunicação com a gente ou demonstra sua presença aqui pra gente o que é isso? japinha, japinha, japinha cheguei água isso? foi água ou não? não, não, silêncio vamos ver se foi você consegue se manifestar novamente? tá ouvindo, né? tá ouvindo, cara sei lá tá vindo de lá olá cara, tu tá falando não tem alguma voz olha cara, a gente tá ouvindo vozes aqui dentro cochichando, velho inacreditável, cara eu não sei se tá gravando aí, galera cara, vamos ligar o espírito box aqui mesmo, cara cara, vamos ligar o espírito box aqui mesmo, cara vamos ligar o espírito box aqui mesmo, cara cara, não é melhor ir ali fora, essa cobertura pode ceder em cima de nós aí, velho nós vai pingar em cima de vocês, pô olha só, cara vamos ligar o espírito box aqui, vamos fazer a comunicação aqui mesmo vamos lá, pessoal, pessoal, a gente resolver ficando aqui fora mesmo, por aqui, tá falando já? vai ficar tudo preto aqui, vai ficar tudo preto aqui, acende, acende tá louco, cara? olha ali não tô adivinando aqui, velho parece que eu vi uma luz ali eu gosto dele não sei o que, pode perguntar o que quiser, pode perguntar quem é... tá, pra começar aqui, eu quero me apresentar pra você meu nome é André, estou aqui com o Jefferson e com o Jota, meus amigos falaram pra gente que esse local aqui é assombrado é verdade que esse local aqui é assombrado mesmo? sim 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 é uma mulher que tá em contato, né? algo sobrenatural algo sobrenatural que tem aqui quem é você? eu não sei o que nessa escola isso foi bom, a chamada chamada, falou alguma coisa como chamada eu não consegui entender qual é o seu nome? o exército tá forte aqui como você se chama? como você se identifica? estou aqui há pouco tempo ah, entendi alguma coisa assim tem quantos espíritos aqui nesse local? tem vários tem vários tem vários tem vários espíritos aqui quantos? vocês sabem me dizer o número? oxi, criança responde uma coisa existe alguma entidade aqui nesse local? talvez 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 eu tô perguntando porque existe uma oferenda ali que fizeram para algo aqui existe uma entidade então? você confirma? que barbola é a salva não sei o que você pode repetir por favor? é não então você confirma que existe uma entidade nesse local, é isso? não é bem isso que tu falou tá, a minha pergunta é uma pergunta simples então uma resposta simples já é o suficiente existe ou não uma entidade aqui nesse local? sai da minha casa um homem, hein? é voz entidade, enfim quem é que tá falando? eu não estou sozinho aqui beleza, você não tá sozinho quem é que tá falando? por que você não responde a minha pergunta? escode, escode tá, eu sei que é uma escola eu não vou falar assim, ó eu acho que a nossa presença talvez está incomodando vocês aqui, né? é isso? é isso, né? e me diz uma coisa isso aqui era a escola de... só me responde mais umas perguntas a gente já vai embora a gente não quer incomodar você é... isso aqui era uma escola de crianças? eles tinham que estudar eita eu acho que você já sabe falou meu nome? falou André, cara falou meu nome? como assim? e por que que tá escrito aqui não entre assombração? quem é que escreveu isso? eu não sei nem ler muito menos escrever eita, mano cara que isso, velho? só que eles preguntei só porque perguntou não pode falar então me perdoe desculpe eu não quis afrontar você cara, não pode perguntar de assombração, tu viu? ó, eu peço perdão eu não queria afrontar você, tá? não, não, não entendo assim ó, se perguntar não sei o que se perguntar ele falou não se não vai ficar com a mão fechada ele tá bravo e essa oferenda que fizeram foi pra você então isso entendi e você vai dar alguma coisa em troca pra essa pessoa que fez essa oferenda pra você isso é tolice o que? eita, mano ai meu Deus, Jota cara, o negócio me empuxou aqui viu, né? oi, ele falou empuxou a minha mochila puxou esse negócio tá que quer que a gente faia daqui vamos encerrar vamos encerrar não pode encerrar tem que pedir permissão pra encerrar, cara posso puxar, posso encerrar posso encerrar posso encerrar eu puxar ele falou se não eu puxar por que você fez isso comigo? tem alguma coisa contra mim? o Jota tinha o Jota nem perguntou nada você queria me derrubar? cara, ele puxou o Jota ali já fio eu puxei ela dele ele falou mesmo, cara olha aí puxou a mochila dele silêncio não vai pra ficar por aqui a gente está encerrando o contato, tá bom? tem uma luz na cama aonde, aonde? aonde, aonde? aonde, Jota? cheguei, vem cá vem cá cara eu também vi uma luz aqui à direita, cara encerrou aí, né, Jefinho? mano cara, cara uma escola no meio do mato tem entidade aí dentro, velho cara, pô, te machucou não, Jota? não, só me deu um tranco, velho só me deu um tranco tipo assim, sei lá só, tipo assim sei lá, que ele fez isso eu não fiz nada pra ele, pô o Jota, eu acho que tu não fez nenhuma pergunta no Spirit Box, né? não, não fiz tu viu, Jofinho? cadê o Jofinho? tu viu alguma coisa aí, Jofinho? vamos, olha, cheguei, Jota ô, Jofinho tu viu alguma coisa aí ou não? vê se não tem alguém no carro passou a luz ali, velho já tá de madrugada peraí, Jofinho deixa eu fechar o vídeo aqui é, a gente, na verdade a gente já suspeitava um pouco que podia ser uma entidade por causa da oferenda a gente vinha até conversando na viagem, né? podia ser que tivesse alguma entidade aqui por causa da oferenda eu não sei o que significa aquelas velas ali mas o fato é a gente ouviu vozes ali dentro alguma coisa puxou o Jota ou seja, tem coisa ruim ali dentro que não gostou nada da nossa presença a gente vai parar o vídeo por aqui um outro dia, quem sabe a gente volta aqui, sei lá não sei se vale muito a pena porque o local aqui é muito isolado no meio da floresta ó, se vocês quiserem um dia que a gente volta aqui comenta nos outros vídeos ou até nesse vídeo aí mesmo manda direct pra nós nos Instagram lá que um dia a gente volta aqui gravar outro vídeo a gente vai embora agora já tá bem de madrugada tá chovendo bastante aqui na região e a gente não pode demorar muito porque senão a gente não consegue nem sair daqui pra vocês terem noção de como é ruim chegar nesse local aqui obrigado por assistir o vídeo até agora um forte abraço e até os próximos vídeos valeu vamos lá dar uma olhada no carro porque deve ter alguém lá mesmo cara